É por aqui, Marco. Ei, minha nova estrela! Sente-se aí, ô manda-chuva. Tá bom. Eu tô mesmo um pouco cansado. A família ficou comemorando até tarde ontem, sabe? Ah, você foi realmente além das expectativas ontem, hein? Ah, você também foi ótimo. Agora só precisa fazer o projeto da construção e se a Watsuhita depositar o grosso da verba disponível, será oficialmente meu sócio. É... Eu pensei que já era seu sócio. Uou, cowboy. Eu disse que se garantisse a conta da Watsuhita, seria promovido, não que seria imediatamente. Mas eu já contei pra minha mulher. Eu gastei dinheiro que eu não tenho. Fazer todas as plantas da construção vai levar meses. Então é melhor começar. Uou, que dor de cabeça terrível! Fui atropelado por um trem ou o quê? Eu não vi nada. Oh, esqueci de te contar. Eu saí com a sua amiga Janine no fim de semana. Eu espero que ela esteja transando com o seu irmão agora, seu ignorante, arrogante. Não, 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 ainda tem mais. Ah, quanto mais cedo você voltar ao trabalho, mais cedo será promovido a sócio... Eu sinto o gosto de cocô. Jura? Stacey, você colocou cocô no meu almoço? Bom, eu já tô indo, tá? Stacey! 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 E aí